oi gente, e mais um vídeo e mais um vídeo esse dia sim gente, antes de estar aqui no spaceflight later as pessoas saiu, eu, passo a passo eu sou um que eu tenho essa essa doi, são, eu vou deixar de lado lado, é sério gente, a gente vai sim, sim gabarra e hoje eu vou tentar fazer uma base lunar na rua é somente a base dessa base lunar é o básico do que ele vai fazer para ela então vamos lá primeiro ele vai fazer um foguete inicialmente eu pensei em usar essa aqui, essa blueprint da Soyuz mas não, não vamos usar agora agora a gente só que que eu vou sim a gente vai eu vou fazer um foguete não para saber eu vou usar esse foguete que a gente foi para a rua no último vídeo aqui eu vou usar ele, substituir aqui a carga carga e eu dei uma atualizada nele eu dei uma atualizada nele porém, essa atualizada não deu tão certo assim mas, a primeira parte dessa base lunar essa base lunar aqui será basicamente básico como eu já disse e a gente tem bastante espaço para ser aproveitado para o modelo e eu acho eu disse que a gente não vai conseguir fazer um tamanho apropriado a gente olha a gente já vai selecionar aqui isso e já vou que fazer e a gente tem como eu não posso aumentar esse aqui que eu sou bom eu já vou usar um novo bug que foi descoberto perto do que é esse bug aqui de colocar as coisas juntas então já deixa eu mover aqui e eu vou fazer a base eu vou fazer aqui essa primeira parte é um módulo de energia energia aqui e a gente tem portas e acopulagens específicas a gente vai usar a mais larga aqui será uma expansão são são na verdade aqui do lado vai ser a garagem vou ficar um pouco mais fácil de mover é 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 Ajetou o Playold e a Blueprint vai estar no Discord, no Discord no caso, agora eu vou fazer toda a Blueprint que eu já volto, a Blueprint já está pronta, a Blueprint já está lá no servidor do Discord, porém está sem a parte da base, mas então a gente vai preparar aqui Por que que eu estou focando no Booster? Tá uma doidinha isso, calma, calma, calma Clear Derby Meu Deus O que que tem aqui nisso? Meu Deus, eu vou que corrigir isso Eu já volto a corrigir, gente Bom, gente, corrigi a Blueprint e ela está aqui Essa Blueprint não só é claro, ela é disponível Depois da 1.5, eles aumentaram o tamanho da área de construção aqui, por isso que a gente conseguiu construir um pouco mais 10 10 10 9 Ok, boa 10 20 11 12 12 12 13 14 15 16 18 15 15 Obrigado. 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 Senhor, struck. eliminator. Obrigado. Obrigado. O que é que eu vou pegar o trajeto para a lua? Agora só a gente faz o motor. Eu não deixei o motor muito próximo, que é um bar que eu vou mostrar aqui no final. Se eu não fecho, esse plug a gente vai achar o motor junto. Mas não precisa, não precisa olhar o BB Editor, o Google Print Editor. Só os motoristas mais juntos, pois agora eu conheço um esquema que tá certo. Agora eu vou aqui preparar meu cartão até logo. Pode levar bastante, eu acho que sim. Se diz aí que eu vou pegar aqui, não deixa eu tentar? Vai ver se você pode se acabar com a mão em um rato. É a mesma hora que eu vou pegar aqui. Tem que ir até lá. Você já está aí no próximo? Não? É, entretagem! Pode ser! Mas esses lenders deviam estar um pouco mais conectados Não ficasse igual ao outro, conectados Mas eu não consegui infelizmente Falam que temos um pouco tempo Que logo tem que pegar o melhor scooter aqui Eu vou só deixar... Deixar isso aí Mas... Que... 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 Que devia... Que... 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 Que a gente tá jogando em primeira mão Mais detalhamente Porque a gente vai... Porque quando a gente for passar turno A gente vai fazer uma gameplay Em primeira mão Mas bem mais detalhamente Que... 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 agora a gente já tá preparando por favor, não sai do game ah, eu sabia eu sabia que saia do game agora a gente não tem um ok, ok agora sim, a gente vai aqui desativar ok 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 esse vai retinho 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 e... agora sim se eu vou pousar na cadeira vai deixa alto demais agora a gente consegue vai a gente vai conseguir eu não vou usar eu não vou usar não não vai dar o 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